Olá pessoal do Youtube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje é mais um vídeozinho aqui rápido e simples, tá? Não tem nada demais nesse vídeo, como vocês estão vendo aí pelo título do vídeo, é só um aviso, meio que um aviso, tá? Não é nada demais nesse vídeo de hoje, beleza? Amanhã volta a gameplay normalmente, tá? Mas então, no vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas coisas pra vocês, pra ninguém ficar desesperado e correndo pela rua, tá? O que é que acontece? Pra quem joga no servidor de RPG que eu tô gravando atualmente, mas então, vê, ele ficou off, né? Acho que em um dia, sei lá, e retornou agora, tá? Muita gente vai ficar desesperada, achando que deletou a conta, que deletaram a conta, que hackearam minha conta Ai meu Deus do céu, eu vou sair correndo da rua, vê, o que é que acontece? O servidor vai trocar de host, tá? Que é o site lá, né? A rede que hospeda o servidor, vai trocar pra outro, porque o atual dele estava dando muito lag, né? Inclusive, eu sempre tava falando nos vídeos, me queixando disso, do lag e tal, eles vão trocar para outro, outra empresa, né? E tudo mais Nessa transição, eles também vão atualizar e adicionar umas coisas no servidor, tá? Tipo concessionária livre, sem precisar ter uma casa, entendeu? Essas coisas e outras coisas também, tá? Com essa transição, eles fazendo atualização e tudo mais, possa ser que o servidor fique off ou ele abra, tá? Calma que eu vou explicar certinho, então se ele tiver off, é por isso, porque ele tá passando por uma atualização e tudo mais Inclusive, vai trocar o IP, quando tiver tudo certinho, eu faço um vídeo colocando na descrição pra vocês, tá? Tudo normal, como sempre Nessa troca, eles têm que fazer a cópia das contas de todo mundo, tá? Minha, de vocês e tudo mais Então, eles tão fazendo isso, tá? O servidor, não sei, se quando você estiver vendo esse vídeo, o servidor vai tá aberto Essas imagens que vocês tão vendo aí, foi, tá o horário e a data ali em cima, né? Vocês tão vendo, dia 2, que eu gravei a noite Entrei, gravei essas imagens e saí, tô fazendo aqui um post-comentário, né? O servidor tá aberto, mas nenhuma conta tá disponível, como assim? Se você tem uma conta lá, sua conta tá como não existisse, por quê? Porque ela está no outro servidor, eu perdi minha conta? Não Se você quiser entrar nesses dias aí, que o servidor vai tá aberto ou fechado, não sei Se ele tiver aberto, você entrou, com o seu nick normal Ah, minha conta foi deletada, não, é porque sua conta não tá meio que ativada, digamos assim E quando realmente sair a atualização, trocar o host e tudo mais, lá sua conta volta normalmente Ah, mas então, se ele tiver aberto, eu posso entrar lá, criar outra conta e jogar? Pode, cara Agora, é aquela história, essa conta paralela, provisória, que tu vai criar, tu joga só por diversão, tá? Porque realmente, não vai ficar ativa essa conta, depois que eles fizerem a atualização Essa tua conta provisória vai ser deletada Lembrando que não é a tua conta principal, a conta que tu tinha antes Tua conta tá lá guardada, beleza? Tu não vai perder nada, nem eu, nem vocês Tô fazendo esse vídeo pra vocês não ficarem desesperados, aqueles que não sabem e tudo mais E não fique achando que você vai perder suas coisas e que, sei lá, vai fechar o servidor, tá? Nada do gênero Eu vou deixar aqui também na descrição que eles fizeram um novo fórum, tá? Pra quem quiser dar uma olhada, vai tá aí na descrição Lá, com certeza, eles vão ficar atualizando, falando pra vocês das novidades, tá? Inclusive, lá no fórum, tu tem que criar uma conta, né? Cria lá uma nova conta e entra normalmente Eu tô fazendo esse vídeo pra galera que acompanha realmente a série Não ficar achando, sei lá, se eu passar uma semana, cinco dias sem postar a série Porque eu tô parando não, tá? É porque realmente eu preciso do servidor online, né? Com a minha conta lá certinha e tudo mais Pra eu poder, então, fazer os vídeos pra vocês Então, provavelmente, nos próximos dias não vai sair Samp RPG E sim, sei lá, MTA Algum vídeo que eu gravar com vocês, uma corrida, tá? Alguma coisa eu aviso a vocês no meu Twitter Aviso a vocês do servidor lá pra gente gravar alguma coisa junto, beleza? Então, por hora, eu vou dar aquela pausa na série, né? Mas a série vai voltar, cara É só até o servidor atualizar pra nova versão deles Colocar as coisas novas que eles vão colocar E trocar, principalmente, o host deles lá, né? Então, quando isso se acalmar, eu volto com o vídeo normalmente Se hoje, amanhã, o servidor voltar normalmente com a minha conta Com tudo certinho, amanhã volta a série normalmente Eu tô fazendo porque eu acho importante, né? Pra vocês não ficarem apavorados e acharem que eu tô abandonando a série, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido certinho Quem não entendeu, me pergunta nos comentários Que eu tento responder, tá? Que a galera também, os inscritos tudo, responde os inscritos tudo, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo, como sempre, deixa aquele like Deixa aquele favorito É um vídeo bem simples Hoje vai sair dois vídeos tops no canal, tá? Um bug e também um fantasma É, cara, o fantasma de hoje, ó, é top Daqui a pouco no canal, cara Se você tá vendo esse vídeo muito tempo depois Não faz sentido nenhum isso, né? Mas tudo bem, é isso Tchau Até o próximo vídeo, ó Tchau Tchau